Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos aqui, para os manos de lá, se você se considera um negro, pra negro será Mano, sei que problemas você tem demais, e nem na rua não te deixam na sua Entre madames fodidas e os racistas fardados do cérebro atrofiado Não te deixam em paz, todos eles com medo generalizam demais Dizem que os negros são todos iguais, você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver, mesmo sabendo que é foda, preferem não se envolver Finge não ser você, eu pergunto por que você prefere que o outro vá se poder Não quero ser o Mandela, apenas dar um exemplo, não sei se você me entende, mas eu lamento que Irmãos convivam com isso naturalmente, não proponho ódio, porém, acho incrível Que o nosso confundido já esteja nesse nível mais racionais Existente no que quase afrodinamicamente, mantendo nossa honra viva A sabedoria de rua, o rap mais expressiva A juventude negra agora tem a voz ativa Precisamos de um líder de crédito popular, como o Malcom X, em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos, um dos nós, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroço Nossos irmãos estão desnoteados, entre o prazer e o dinheiro desorientados Brigando por quase nada, migalha, as coisas banais, presidiana, mentira, as falhas, desinformado demais Chega de festejar a desvantagem, permitir que desgaste em nossa imagem Descendente negro atual, não nome é brau Não sou complexo e sagittal, apenas racional É a verdade mais pura, cultura definitiva A juventude negra agora tem voz ativa Mas a metade do país é negra e se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece Tão pouco para tanta gente, tanta gente, tanta gente na mão de estão pro, pode crer Geração iludida, uma massa falida de informações distorcidas e distraídas na televisão Fugidos estão sem nenhum propósito, diariamente assinando seu atestado de óbito Pô, tô cansado de tão essa merda que eles mostram na televisão todo dia, mano, não aguento mais, é foda Mas onde estão? Meus semelhantes na TV, nossos irmãos, artista negro de atitude e expressão Você se põe a perguntar por que? Eu não sou racista, mas eu posso de pensar que Esse é o Brasil que eles querem que exista, evoluído e bonito, mas ser negro no destaque Eles demonstram o país que não existe, esconde nossa raiz, milhões de negros assistem Engraçado que de nós eles precisam, nosso dinheiro eles nunca discriminam Minha pergunta aqui fica, nesses aqui são tão famosos, qual você se identifica? Então, nesse brandão, Moisés da Rocha, pai de DJ 1, Ivo Meirelles, moleques de rua e tal Da Zona Leste de São Paulo, grupo DML, pode crer, é isso aí Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientados Mulheres assumem a sua exploração, usando o termo mulata como profissão, é mal Música